Música Para ser artistas de CVMA, artistas de grandes palcos, artistas de grandes números no YouTube O que o bico tem que valorizar becos, de onde que bobeu E nesse vídeo, M.Pregue, acho que é o retribui becos, o que o becos torna hoje um artista que consiga bem a Europa Que dá resultado nos becos da Europa e contra os POTOS É da POTOS Alegria Um cena bonita de hoje, que nunca compartilha com vocês como uma entourja Hoje é uma cabalha de pena, hoje é coisa bonita de nós Nunca precisa compartilhar são coisas raras, coisas bonitas também, tem que ser mostrada naquele vídeo ali, buta tcheka você é uma que buta, emociona você é uma que buta, identifica qual sempre mais de uma pessoa, nós ficamos com o vídeo vamos nunca querer falar, mas que sim Música Sous-titres par Juan Sully Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau